Meu nome é Fabiano Cafuri e eu tenho um recado especial para Cabo Verde. Nessa nona edição do Festival Internacional O Cubo de Cinema em Língua Portuguesa, nós estamos homenageando vocês. Então eu estou abrindo aqui uma convocação pública para vocês fazerem vídeos de até cinco minutos homenageando o país de vocês, a cultura de vocês, as pessoas de vocês. Então manda pra gente que o selecionados vão estar na abertura do nosso festival que vai acontecer presencialmente no Centro Cultural Cabo Verde aqui em Lisboa. Então vamos fazer parte dessa? Vem com a gente, estamos aguardando, inscrevam, mande pra nós. É só acessar no nosso canalocubo.com, tem lá a nossa ficha de inscrição, inscreve o seu vídeo homenagem e manda pra gente. Estamos aguardando e vai ser uma abertura linda e uma excelente homenagem. Um beijo e até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto